Olá, que bom ter você aqui na nossa programação todos os meses aqui na TV Câmara. O trabalho dos vereadores é acompanhado e divulgado. Está no ar o Fiscalização Pública, edição de maio, recebendo o vereador Douglas Carbone, do Solidariedade. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente mais uma vez para esclarecer os pontos importantes da população e fazer essa prestação de contas. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade realmente de falar do que está acontecendo, falar do nosso mandato e principalmente trazer os pontos que a gente está debatendo aqui na cidade, que são pontos importantes. Eu acho que é um encontro que a gente consegue dar os esclarecimentos para a população. A gente começa falando sobre educação, mais especificamente sobre educação infantil. Segundo um levantamento do dia 31 de março do jornal O Vale, publicado em sua edição online, 438 crianças aguardavam pela fila na espera por uma creche municipal. São dados do finalzinho de março. Esse assunto é importante, é uma das pautas do vereador Douglas Carbone, ele tem se preocupado com esse assunto. Ele produziu um vídeo para falar sobre uma iniciativa que pode ajudar a minimizar esses dados. A gente vai acompanhar o vídeo que ele preparou e na sequência o vereador comenta mais sobre esse assunto. Fala pessoal, estou aqui fiscalizando uma unidade de educação infantil que era antiga escola do trabalho e está sendo reformada para atender as nossas crianças aqui da região da Gorilândia, Hércules Maçom, Água Quente, né? Então a gente vai ter mais vagas de berçário. Então para você que é mamãe, papai, precisa colocar o seu filho na creche, aqui é mais uma unidade que a gente lutou bastante. Quero agradecer o prefeito Saúde, agradecer também a secretária de educação. Eu estou aqui acompanhando, fiscalizando, inclusive vai ampliar. A gente vai ter aqui em torno de oito, nove salas, na verdade nove salas, que vai dar aproximadamente mais de 250 vagas aqui na Gorilândia, na antiga escola do trabalho. Então acompanhe pelas imagens, vocês vão ver que a obra está todo vapor. Se Deus quiser, em breve vai ser entregue para a população. Compromisso de verdade, compromisso com você. Acompanhamos o vídeo aí do vereador Douglas Carbone, né? Falando sobre esta importante conquista lá para a Gorilândia. Vereador, saiu uma escola do trabalho, que é um ponto negativo ali para a população, mas está ganhando um novo equipamento público, né? É, a gente tem que ver qual é a maior demanda daquela população. Eu vinha conversando com vários moradores da Água Quente, do Jaraguá, do Hércules Maçom, da Gorilândia, da Vila Olímpia, ali do Xalão, Bardã. E a população sempre falava, Douglas, eu preciso de uma vaga de berçário, eu preciso de uma vaga de berçário. Porque muitas vezes, hoje, a mãe, ela precisa sair para o mercado de trabalho para poder trazer recursos para dentro de casa, né? Para poder garantir o pão de cada dia para os seus filhos, né? Muitas vezes, essa mãe é solteira, né? Então, a gente tem essa situação também que a gente convive na vida social. Então, a gente tem que ter alguns enfrentamentos. E aí, essa angústia muito grande dessas mães, desses pais que precisam dar vaga para poder trabalhar, e a gente não conseguia, porque nossas unidades de educação infantil já estão superlotadas ali, né? E eu conversei com o prefeito, queria agradecer aqui o prefeito, agradecer a secretária. A gente debateu muito sobre esse assunto, com dados, com números, com algumas referências. E a população nos demandou, e a gente está conseguindo, através dos nossos apontamentos, a reorganização dessa escola do trabalho, a reforma dessa escola do trabalho, que vai gerar 250 vagas nessa unidade, sendo 80 vagas somente de berçário. Então, eu fico muito feliz. Acho que é um avanço muito grande. Você pensa que 80 famílias vão poder deixar os seus filhos na escola, num lugar seguro, onde ele possa ir trabalhar e ter essa vaga garantida para essa criança. Qual que é a expectativa, vereador, de ir na prática, ela começar a funcionar, teus funcionários, teus alunos, e estar em plena movimentação? Olha, segundo o que nós conversamos com a secretária e também com o pessoal da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras, provavelmente essa unidade, em novembro, já está sendo entregue, toda reformada e equipada para a população. Existe uma construção em anexo, você vê que a gente tinha um prédio antigo ali, foi todo demolido e ele está sendo reconstruído, estão fazendo um novo prédio, uma nova estrutura, então, para atender as nossas crianças que ali vão ficar. Tem uma área de playground também, tem uma parte externa, vai ser toda reformada também, vai ser feita a parte de jardinagem, uma área de playground também para as crianças. Então, acho que é isso que é importante, a gente entregar uma ferramenta pública totalmente reformada, modernizada e, principalmente, gerando essas vagas que estão necessárias. A gente continua acompanhando este assunto, assim que tiver a inauguração, o vereador traz aqui no Fiscalização e durante também a programação da TV Câmara Taubaté, se acompanha esses eventos, inaugurações e obras que acontecem aqui no nosso município. Agora a gente vai falar de um outro assunto, que é a defesa dos animais, dos seus direitos. Vamos falar de um instrumento muito importante, são os parques para os cães, que são ambientes seguros, adequados e propiciam ao animal lazer, convivência com outros animais, também uma liberdade, um espaço para ter liberdade. Alguns animais são criados em apartamentos, tem um espaço muito reduzido e ali ele tem um momento de liberdade com o seu tutor em espaços públicos. O vereador Taubaté é uma cidade de referência, quando a gente fala de parques para cães, são os parcões aqui na cidade, um parcão. E a gente teve um recentemente que foi batizado em homenagem a uma cantora aqui, que faleceu no nosso país, de grande referência. O senhor idealizou esse projeto, deu esse nome. Como é que estão agora as coisas acontecendo neste momento que já foi revitalizado, tem o nome da Rita Lee, como é que está a situação no momento? Inclusive hoje está fazendo um ano que a Rita Lee morreu, hoje, exatamente hoje. Esse parcão, a gente sonhou que a gente tivesse esses parques na cidade, eu fui verificar em outras cidades como é que a gente poderia fazer. A gente hoje tem cinco parques na cidade de Taubaté, nós vamos inaugurar mais dois, então teremos sete parques, sete parcões na cidade de Taubaté. A gente hoje tem uma cidade com muitos prédios, então as pessoas acabam tendo seus animais dentro desses apartamentos, então precisa de um espaço onde o animal possa correr, brincar, um espaço físico dele. A gente tem lá no Cedes, tem lá no Quiririnha, a gente tem também ali na Jardim das Nações, tem lá no CCZ, que a gente precisava também fazer alguma lá para o CCZ, conversei com a ONG Chico Pata, a gente precisava de um parcão lá. E esse parque lá, a gente deu o nome da Rita Lee porque tem uma entrevista dela, que ela fala, olha, será que quando eu morrer alguém vai colocar o meu nome em alguma rua? E a gente pensou, porque ela era muito cachorreira, gateira, ela gostava muito de animais, então a gente falou, poxa vida, que linda homenagem seria. E a gente está numa cidade de muitos artistas, que é Selic Ampello, Hebe Camargo e tantas outras, e a gente falou, poxa, a gente podia colocar o nome da Rita Lee em homenagem a tudo que ela fez pela causa animal, tudo que ela ajudou na causa animal. E a gente batizou esse parcão com o nome dela e a gente revitalizou agora, está lindo lá esse parcão. Para a gente ilustrar melhor esta pauta, a assessoria do gabinete do vereador separou algumas imagens, né? Eu vou pedir gentilmente para a gente acompanhar essas imagens aí que o vereador separou e o vereador comenta mais sobre este assunto. Olha, esse parcão foi... a gente hoje tem 450 animais lá no CCZ. A gente tem a ONG Chico Pata, que faz um trabalho com eles. É que a gente não tem gravação nesse momento para mostrar para vocês. Vocês não têm noção que é tirar um animal do canil e colocar ele ali no parcão. Ele corre, ele brinca, ele fica encantado, porque é uma área verde, um espaço maravilhoso. Então, a gente fica muito feliz de ter feito, inclusive, uma emenda nossa, uma emenda positiva nossa. É um espaço que os animais que vão para o CCZ, lá não é um depósito de animais. Então, a gente tenta da melhor forma possível, né? Tratar da melhor qualidade possível para esses animais. Para você ter uma ideia, lá no CCZ a gente tem músicas clássicas e terapêuticas que a gente colocou nos canils e no gatil. Eu e a ONG Chico Pata fizemos uma parceria e colocamos para os animais. Então, assim, é muito gratificante para mim a gente ter essa ferramenta pública lá e ver os voluntários levando os animais para passearem. Mas eu quero falar para você que nós vamos inaugurar mais um parcão aqui na cidade de Taubaté, que é ali no Flamboiã. Também é um pedido da população. Uma região onde tem muito prédio ali, perto da Avenida Itália. E as pessoas que moram ali no Flamboiã pediram bastante esse parcão. E a gente deve inaugurar nos próximos 40 dias lá também. Mais uma boa notícia aí para a população de Taubaté. A gente também vai acompanhando dentro do Fiscalização. E como essa pauta dos direitos dos animais e a proteção sempre fez parte da bandeira do gabinete do vereador Douglas Carbone, a gente vai trazer mais um assunto acessório aqui relacionado a este tema. A gente está passando agora no mês de maio por essa tragédia relacionada ao Rio Grande do Sul, das enchentes, inundações, das chuvas torrenciais que caíram na região. É uma tragédia ambiental, é uma tragédia humana, social, mas também, vereador, é uma tragédia relacionada aos animais, principalmente os pets e outros animais de grande porte, que também são vítimas das chuvas. E o seu gabinete tem pensado nisso, de alguma forma de amenizar esses danos, né? A gente fez uma campanha, quero aqui agradecer a todas as pessoas voluntárias, agradecer aos veterinários, veterinários que foram ontem lá para o Rio Grande do Sul. A gente acompanhou a saída deles lá da Defesa Civil. Eu comecei essa campanha levando meia tonelada. Eu falei, em duas horas a gente arrecadou meia tonelada de ração e ultrapassamos cinco toneladas de ração, fora medicamento, muitos medicamentos que já foram com os veterinários. E a gente conseguiu arrecadar tudo isso. Eu fiquei até quase uma hora da manhã enchendo o caminhão ontem. Cansativa, mas muito gratificante. A sensação que a gente tem quando a gente faz esse tipo de coisa é muito importante, né? Eu saí de lá muito emocionado ontem da Defesa Civil. As pessoas que quiserem doar, semanalmente, a Prefeitura de Taubaté vai sair com caminhão daqui, vai levar para o aeroporto de Guarulhos, para que a FAB leve esses alimentos, a ração. A gente conseguiu bastante ração de cavalo. Todo mundo viu aquela situação do cavalo lá em cima do telhado, que angústia, aquele resgate. Inclusive, ele deita realmente já exausto, cansado, né? Então, eu quero muito agradecer a população de Taubaté, de Pindamonhangaba, que a gente tem veterinários de Pindamonhangaba. Tem voluntários de São Luís do Pareiti, inclusive a vereadora Karina também foi lá com o pessoal. Então, eu quero agradecer os protetores da causa animal que a gente tem. A gente se deu as mãos, os veterinários, os técnicos, as pessoas aqui dessa cidade, que nos ajudaram muito. E se você quiser doar, pode ir nas lojas da Micão, que a gente tem ao longo da cidade de Taubaté. Você pode doar. Na Baby Pet também, que é uma... Aqui, se você procurar na rede social, você vai ver. Pode entregar lá também. É muito importante. Aqui na Câmara Municipal é um ponto de entrega também. E também lá na Defesa Civil, na Gentil de Camargo, lá naquele mirante da Defesa... Que é onde a gente tem o mirante, lá do Parque do Itaim. Eles ficam embaixo. Você pode entregar a sua doação. Semanalmente vai ser entregue. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração. São cinco toneladas de ração que já foram, estão indo, né? Uma parte já foi ontem, outra parte está indo hoje. Para o Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito, muito feliz. Foi muito importante. E eu desejo... Eu até falei para as veterinárias. Vai marcando a gente nas redes sociais para a gente mostrar o quão importante um pouquinho de cada um de nós estar com vocês para a gente salvar a vida dos nossos animais que lá estão sofrendo demais. Então, a gente deixa esse recado aí, né? Faça a sua contribuição da forma que for possível para você, sua família. Nem que seja uma oração, já vai estar ajudando essas pessoas. Agora, a gente troca de pauta para falar de saúde. Porque no dia 12 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Enfermagem. E no dia 20 de maio, é comemorado o Dia do Técnico de Enfermagem e também do Auxiliar de Enfermagem. Essa data do técnico e do auxiliar é em homenagem à baiana Ananeri, que faleceu nesta data, no ano de 1880. Ela foi a primeira enfermeira brasileira a participar de uma guerra. Inclusive, esteve participando da Guerra do Paraguai. Duas datas importantes, no mês de maio. A gente reforça mais uma vez a importância dos profissionais da área de saúde. Tivemos esse grande reconhecimento na pandemia. Agora, com a epidemia de dengue e também com essa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente viu o quanto essa mão de obra especializada é importante. E a Câmara nunca esquece deste assunto. Todo ano tem homenagem. E este ano tem mais uma solenidade programada, né? Eu mudei o projeto de resolução da Câmara quando eu cheguei aqui. Eu sou enfermeiro formado há 14 anos. Nós mudamos o projeto de resolução que tinha na Câmara de Homenagem dos Enfermeiros. Coloquei os técnicos e também coloquei os auxiliares. A gente tem um papel muito importante. É um conjunto, é um trabalho, é uma equipe. Então, eu tenho um enfermeiro, tenho o técnico de enfermagem, tenho o auxiliar de enfermagem. E nós vamos ter essa homenagem no dia 16 para todos esses profissionais. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desses profissionais. Todos os anos eu faço questão de realmente fazer a mais, além da homenagem que a Câmara faz, a gente compra do nosso bolso, inclusive, uma lembrança para cada enfermeiro, para cada técnico de enfermagem que é homenageado, que é escolhido pelo seu grupo, porque nós entendemos que este profissional está na nossa vida nos momentos mais felizes, quando a gente tem um filho, quando você tem um parente que tem uma recuperação e quando você está num momento de perda de um ente querido. Então, eu sei porque eu trabalhei dentro do hospital e eu acho que a gente precisa dar mais valor. Então, a gente vai falar sobre a homenagem, mas vai falar sobre os direitos e as necessidades desses profissionais. Importante ressaltar, né, vereador, essa pauta importantíssima, como a gente colocou aqui, um profissional que sempre está presente na nossa vida e que muitos momentos, principalmente momentos de catástrofes, como esse que a gente está vivendo agora, a gente relembra essa importância e vale ressaltar, vereador, que a gente também está passando por epidemia de dengue, né? Sim. Nosso país é uma das maiores da história registradas. Então, esse profissional está na linha de frente o tempo todo, é ele que faz essa salvaguarda desses pacientes e também está no dia a dia dessa operacionalização prática, né? Com certeza. A anamnese, que é uma entrevista que a gente faz com o paciente, quando ele chega no hospital, as aferições de sinais vitais, né? Desde uma temperatura, desde a questão da pressão arterial, esse controle que a gente faz. Então, a importância do profissional da enfermagem, quando a gente recebe esse paciente, né? Que a gente vai fazer essa acolhida desse paciente, é muito importante. Então, o profissional, ele tem que ser reconhecido e aqui eu quero sempre dar o máximo que eu posso de visibilidade para essa pauta, porque eu acho que a gente precisa valorizar mais esses profissionais de saúde. Eu fui para Flores de Goiás, para você ter uma ideia, um projeto chamado Projeto Rondon, que a gente foi com o Exército. E quando eu cheguei nessa cidade, o médico ia uma vez por mês no hospital que tinha lá. Quem cuidava do hospital era uma enfermeira. Eu me emocionei muito, inclusive. Nós fomos no segundo acampamento de Sem Terra do Brasil. Ela atendia praticamente a cidade inteira. Então, assim, esse profissional tem que ser respeitado, amado e principalmente que seus direitos sejam garantidos e reconhecidos. Vamos, então, repetir aí o convite. Vou pedir, por gentileza, colocar na tela novamente esse convite para reforçar a população que queira participar ou assistir através da nossa programação. A gente coloca mais uma vez o convite aí na tela para os nossos telespectadores. Semana da Enfermagem, né? Vai ser no dia 16 de maio. A partir das duas e meia da tarde, o vereador Douglas Carbone é o presidente deste evento. Convite feito e transmissão ao vivo aqui da TV Câmara. Tem um outro evento também, mais próximo aí, que será no dia 15 de maio, que é um evento destinado ao CIMUB, que é o Sistema Municipal de Bolsas. Vereador, também tem um convite aí, porque é também um tema bem importante para os nossos estudantes, né? Eu vou ter uma reunião já antes com a Secretária de Educação. Nós achamos que o sistema que esse ano deu 25% de bolsa para muitos alunos é muito ruim, né? A gente está tendo uma lista de espera, inclusive, dos contemplados do CIMUB. Nós estamos solicitando uma suplementação do CIMUB para que a gente possa aumentar os valores dessas bolsas contempladas e que a gente possa também chegar nesses alunos que estão na lista de espera. Essa audiência é muito importante para você, que fez a inscrição do CIMUB aqui na cidade de Taubaté. É um debate muito amplo, honesto, transparente. Nós vamos ter a presença do Conselho do CIMUB nesse dia, dos representantes da Prefeitura. E a gente, como todos os anos, estamos fazendo esse debate muito franco, muito honesto, muito transparente, e para que a gente possa chegar no denominador comum. Porque hoje eu recebi uma ligação de um pai, inclusive, falou, Douglas, com 25% eu não consigo. Porque tem um aluno, um filho que faz medicina, ele falou, olha, não consigo, hoje eu ganho 5 mil reais. A faculdade custa 8 e eu ganhei 25%, olha, como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições de pagar o resto. Se fosse no mínimo 50%, eu conseguiria a gente sacrificar no máximo que a gente pode e tentar todos os bicos possíveis para a gente poder pagar. Mas essa situação eu vou ter que trancar a matrícula do meu filho. E tantas outras que chegam para a gente também. Então, essa audiência, ela é muito importante para debater a realidade dos nossos alunos e para que o poder público possa realmente amparar essas pessoas. O sonho dessas pessoas é fazer uma faculdade, se formar e dar orgulho para a sua família. Em 2021, a partir de um projeto de lei complementar do vereador Douglas Carbone, foi possível a inclusão dos cursos de modalidade AD, né, vereador? Até então, eram só os presenciais, né? Então, foi uma conquista do seu gabinete, né? Foi, foi muito. Porque hoje, a dinâmica da pandemia, eu sempre falava antes da pandemia, gente, vocês têm que dar bolsa para alunos de AD, têm que dar... Essas bolsas são importantes, porque muitas pessoas trabalham o dia inteiro, não têm muito tempo, né? Vai com a família. A gente que é professor, você começa a ver a realidade do nosso aluno, né? Os nossos alunos que... Eu dei aula há muitos anos no período noturno. O aluno que vem para o período noturno, ele já trabalhou o dia inteiro, está cansado. Muitas vezes, você tem que cobrar do aluno, mas da forma exigida, a forma que é, por exemplo, de um curso presencial, eu falo que o curso presencial exige muito mais de você no sentido de ficar ali parado, ouvindo, 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 né? E hoje, a dinâmica de aprendizagem no IAD é maravilhoso. Você tem aulas online, você pode estudar na sua casa, com o seu tempo, com o seu horário, do que você ficar preso numa faculdade das 7 às 10 da noite. Então, a gente também conseguiu demonstrar em números e dados que era importante da Bolsa IAD. E até mesmo para quem não quer se deslocar tanto, né? Às vezes mora tão longe da faculdade de forma presencial, o deslocamento é tão cansativo, tão desgastante, acaba o IAD sendo uma opção viável para este aluno, com disciplina e regra, todo mundo consegue desenvolver. E olha, vou ser muito sincera, não é dizer que o curso tem menor qualidade ou maior qualidade, não. É que o tempo, porque eu sempre falei para os meus alunos, o tempo de aprendizagem é você que vai dar. Então, você tem que se dedicar. Não adianta eu passar toda a disciplina aqui, você fazer cópia, tirar cópia, xerox do meu material. Não, você tem que aproveitar o momento que você está aqui e o momento que eu estou falando com você, tirar dúvidas, porque esse é o momento de aprendizagem, com o colega, com essas relações, no estágio. Porque se você, não adianta ser o presencial o IAD, se você não tiver afim de aprender, você não vai aprender mesmo. Reforçando, então, a audiência do CIMUB, 15 de maio, a partir das 9 horas da manhã, transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Não perca essa oportunidade de você poder participar, seja aqui na Câmara, de forma presencial, ou acompanhando pelos nossos canais. Vereador, mês de maio, a gente encerrando mais um Fiscalização. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para as mães aqui de Taubaté? Primeiro, mandar uma mensagem para a minha mãe. Minha mãe, que sempre foi maravilhosa na minha vida. Eu tive um problema, ela teve um problema de saúde. Todo mundo aqui da Câmara sabe que eu passei um problema muito difícil. E, graças a Deus, Deus me deu oportunidade de viver mais tempo com a minha mãe. Então, mãe, um grande abraço para você, estendendo a todas as mães taubatianas, as mulheres trabalhadoras, honestas, que nós temos nessa cidade. Eu desejo a você que você tenha um feliz Dia das Mães, que vocês sejam muito abençoadas e que vocês sejam amadas e respeitadas pelos seus filhos. O filho que respeita a mãe tem tudo a ganhar com Deus e com a própria vida. Então, eu desejo a você, mães de Taubaté, e que não é de Taubaté porque essa televisão pega agora um monte de lugar, né? Desejo a você um feliz Dia das Mães, que seja muito abençoado, principalmente em família. Vereador, muito obrigado pela participação. Para o senhor e toda a sua família, um ótimo Dia das Mães aí, estendo também a todas as mulheres da sua família. E espero encontrá-lo novamente ou aqui na nossa programação ou mais um Fiscalização. Eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade. Assim, a gente encerra mais um Fiscalização Pública, edição de maio. A gente conversou com o vereador Douglas Carbone, do Solidariedade. Você vê e revê este programa através das nossas plataformas digitais. youtube.com.br tvc Taubaté, canal aberto 4.2, canal fechado, claro, TV, número 4. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um feliz Dia das Mães a todas as mães de Taubaté e também as mães do Brasil. TV Câmara Taubaté é a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau. Tchau.